Música Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, Sousa, Jornal Nacional do Diário, Rafainha Sorumalo, o líder nacional de Caíra Alexandre Guzmão. Música Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, Benjira atu hakat basentro comensais dili, Ia dalang claran, Ia los portudilinia oin, Presidente da República de Portugal, Sousa, Jornal Nacional do Diário, Hofoling, Eurosa Nulo. Presidente da República de Portugal, Hafainha Sorumalo, o líder nacional de Caíra Alexandre Guzmão, O laoain, o CCD, o dihari feira nacional, O lao tuir dalang, Le Jornal Nacional do Diário. Ia CCD, fatig halau feira nacional, Ia ambito como orasão aniversário restaurante independencia RTL, Ia laruan lunei, Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo, Le Jornal Nacional do Diário. Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, GMN.